Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 5. E a passagem fala o seguinte. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante essa passagem, porque aqui demonstra claramente algumas possibilidades de reencarnação. Porque assim, João Batista e Jesus eram contemporâneos. Uns dizerem que é João Batista, aí foge um pouco da lógica. Outros Elias, Elias tinha vivido há muito tempo. Outros diziam que era Jeremias, que havia vivido há muito tempo. Ou um dos profetas, que já haviam vivido também há bastante tempo. Então Jesus, para ter sido, pela hipótese dita aqui, Elias, Jeremias, ou um dos profetas, ele teria que ser, logicamente, a reencarnação de um desses indivíduos. A gente sabe aqui, por exemplo, que João Batista é a reencarnação de Elias. Isso a gente já sabe, porque o próprio Cristo nos diz isso em uma das passagens contidas no Evangelho. Então, essa passagem, ela está aqui trazendo para nós que, para eles, a reencarnação, para os judeus, a reencarnação não era algo fora de cogitação. Era algo que eles acreditavam, sim. Tanto é que eles dizem isso com muita clareza nessa passagem. Vamos lá. Nós sempre buscamos algumas palavras-chave para poder entender o contexto de tudo que está acontecendo. Cesaréia de Filipe, que Jesus estava passando para o lado. É interessante. Isso distingue essa questão de Filipe, né? Essa cidade da Cesaréia que havia na costa marítima da Palestina. Então, eles citam aqui que era a Cesaréia de Filipe para mostrar que não era a Cesaréia que ficava na costa marítima da Palestina. Ambas foram denominadas de Cesaréia em homenagem a Césares, reinantes aos Césares. Cesaréia de Filipe estava localizada ao pé do Monte Hermon, próxima à fonte principal do Rio Jordão, que fica em uma caverna chamada Mugarrete Ras Eneba. Olha os nomes. Mugarrete Ras Eneba. Onde também se centralizava o culto pagão ao deus Pan. Então, só para a gente ir se localizando aí, para entendendo um pouco, nós estamos falando de um lugar que é bem distante da gente, que a maioria das pessoas nunca esteve. Então, é bom te dar alguns desses toques para que as pessoas possam, em sua mente, tentar se visualizar. Filipe, o Tretarca, foi o construtor dessa cidade. Ali, Heróis, o grande, erigiu um magnífico tempo. Este também edificou outras notáveis estruturas que os arqueólogos ainda não descobriram. Porque a gente sabe, através da história, através de alguns historiadores, Joséfo e tantos outros historiadores da época, desses grandes monumentos, estruturas, que foram criadas, no caso aqui, por Heróis, o grande. Mas os arqueólogos estão ainda procurando resíduos, restos dessas estruturas, mas ainda não descobriram. Não significa que não vai ser descoberto. A gente sabe que nessas áreas existem muitas expedições lá fazendo pesquisas e acaba se encontrando, muitas vezes, algumas coisas. A arqueologia bíblica tem encontrado muitas coisas que vêm, de alguma forma, mostrar que fatos bíblicos foram reais. Isso é interessante. A gente está olhando isso, está sempre focando na arqueologia bíblica, que ela traz muitas coisas que confirmam, podemos dizer assim, fatos bíblicos citados no Evangelho. E no Velho Testamento também, é claro. E aí vamos lá. Eu, o filho do homem. Aparece nos evangelhos C, D, E, F, G, H, K, L, E. São vários. Porque os evangelhos antigos, eles eram classificados alguns por letras. Tem o gama, tem o delta, tem o fan, tem o pi. E a tradução King James, aparece eu, o filho do homem. Sem a referência pessoal, eu, aparece nos evangelhos a leste, no B, e em todas as traduções, exceto do King James. O texto original não inclui o pronome pessoal, eu. Alguns têm imaginado que Jesus, ao referir-se ao filho do homem, aludia a um futuro profeta e não a si mesmo. Entretanto, o versículo 16, neste mesmo texto, mostra que Pedro entendeu que a referência era ao próprio Jesus, ao próprio Cristo. As passagens paralelas, como está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 27, e Lucas, capítulo 9, versículo 18, mostram a mesma verdade. A adição da palavra eu, feita por algum escriba, talvez se tenha devido ao desejo de personalizar a afirmação. Mas a gente sabe que quando se fala do filho do homem, Jesus estava falando sobre ele mesmo, porque era conhecido como o filho do homem. É interessante a gente fazer uma alusão sobre o filho do homem, porque quando a gente pensa assim, o filho do homem é o filho da evolução de si mesmo. Não o filho de Deus, aquele que criou Jesus pronto. Jesus era um espírito do patamar que era, o espírito puro, o espírito mais evoluído que nós tivemos na Terra, porque ele é fruto da luta, da reforma dele mesmo. Como nós, daqui a muito tempo, não sabemos quando, seremos espíritos críticos, que seremos filhos das escolhas que nós mesmos estaremos fazendo como homens na Terra, ou em outro planeta, seja ele qual for, numa unorbe. Então nós vamos fazendo as escolhas e vamos conquistando a evolução espiritual. Jesus se refere a ele como o filho do homem para mostrar que ele, sim, era fruto do processo evolutivo que ele conquistou nas diversas encarnações que teve. Vamos lá. Diversas razões têm sido ventiladas para explicar essa passagem de Jesus. A primeira, ele teria percebido que as suas controvérsias com as autoridades religiosas haviam diminuído a sua popularidade e que talvez tivesse realmente poucos discípulos verdadeiramente além dos dozes e quis saber com exatidão quais eram as ideias que circulavam entre o povo acerca de sua identidade. Gente, isso aí são as razões ventiladas. Não estou dizendo que isso sejam verdades. Segundo, talvez Jesus quisesse saber exatamente o que os próprios discípulos pensavam a seu respeito naquela altura do seu ministério depois de terem visto tantas obras maravilhosas que Jesus havia realizado. Então temos mais uma questão ventilada aqui. E a terceira, Jesus quis revelar algumas verdades profundas como sejam o estabelecimento da sua igreja, a aproximação da data de sua morte e a sua ressurreição. Mas, para tanto, quis primeiramente saber o que os seus discípulos pensavam sobre a sua identidade. As respostas dadas com relação às ideias do povo sobre sua pessoa confirmaram a desconfiança de Jesus. De modo geral, as multidões não aceitavam ou não compreendiam a sua declaração de ser o Messias, apesar de o terem em elevado conceito. Então nós temos essas três maneiras aí, essas três que são ventiladas com respeito a por que Jesus fez essa pergunta. Então estamos aqui. Algumas questões podem ser verdadeiras, pode ser um pouco de cada uma delas, pode ser uma específica. Porque, na verdade, a gente não tem como afirmar que seja uma ou outra. São cogitações que são feitas para se discutir, muitas vezes, coisas que não são tão necessárias de serem discutidas. E aí vamos lá. Um a um. Uns dizem que é o João Batista. Mateus 14, capítulo 1, demonstra que Herodes adotou essa teoria. Lembra que Herodes, lá, quando ele mandou matar lá João Batista, depois, quando ele escuta falar de Jesus, ele pensou nisso. Este é o João Batista, ele ressuscitou dos mortes, fala Herodes. Provavelmente, então, alguns dos herodianos também pensavam assim. Então a gente vê que, está achando, mas a gente vê que essa questão, realmente, ela é totalmente inconsistente. porque João Batista e Jesus eram contemporâneos. Inclusive, João tinha batizado Jesus. Então, é fora. Isso aí é uma questão totalmente fora. Provavelmente, a gente vê que alguns herodianos podiam pensar assim também. Essa ideia circulava entre o povo. Aqueles que não sabiam da existência dos dois, de forma juntos, tiveram juntos, eram primos, inclusive. E, dificilmente, podemos crer que muitos pensavam que João Batista ressuscitara dos mortes, porque a maioria sabia que Jesus e João foram contemporâneos. Viveram na mesma época, foram parentes, João Batista batizou Jesus. Então, aqueles que conheciam, não acreditavam. Então, deve ter sido uma minoria que veio acreditar numa coisa dessa. Essa teoria, portanto, reflete a doutrina de transmigração da alma, que é a reencarnação, podemos dizer que é a reencarnação. É óbvio, gente, que essa crença exercia influência nas escolas dos fariseus. E ainda que nunca tivesse sido totalmente aceita por todo o povo. Muitos indivíduos, provavelmente até a maioria, aceitavam como verdadeira. Isso é só pra gente ver que algumas pessoas falam que Kardec inventou a reencarnação. Se a gente olhar, na época do Cristo, os fariseus acreditavam na transmigração das almas, ou na reencarnação nos nossos termos atuais. Conforme essa ideia se tinha desenvolvido nas escolas dos fariseus, dizia-se que ainda vivia as almas dos grandes profetas, em que em tempo oportuno, em momentos de grande necessidade, com alguma crise nacional, etc., essas almas poderiam tomar corpo novamente, poderiam reencarnar novamente. Esse era um pensamento dentro dos judeus. A cabala judaica acreditava na reencarnação. Então a gente vê que a reencarnação já vem da época do Cristo, antes da época do Cristo até, na época do judaísmo. A seita dos fariseus, que era uma seita que a gente não sabe muito bem de quando ela surgiu, mas acredita que ter sido um, dois séculos antes do Cristo, acreditava plenamente na reencarnação, ou na transmigração das almas. Seria a mesma coisa. Então estamos aqui vendo que é um fato antigo a reencarnação. Nós estamos na metade do tempo aqui, vamos fazer um pequeno intervalo, e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 15. E essa passagem diz o seguinte. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós estamos falando aqui sobre a questão da reencarnação, que é um fato bem notório nessa passagem, e que a gente falou aqui já na primeira parte do nosso programa, na primeira metade, que os fariseus acreditavam na transmigração de almas, na reencarnação. No caso de João Batista, não podemos afirmar que essa crença refletisse a ideia da reencarnação, mas deve ser interpretada como transmigração ou possessão, que seria, no caso, um espírito teria se apostado no corpo de Jesus para ser o João Batista, que eles eram contemporâneos. Entenderam isso? Porque não dá para pensar que João, que tinha morrido dias atrás, fosse já reencarnado em Jesus, que tinha praticamente a mesma idade, diferença de meses aí de um para o outro. Todavia, uma vez admitida a ideia de que Jesus era Elias, Jeremias, ou outro personagem do passado, pode-se afirmar que essa crença era idêntica à reencarnação. Claro que era. O termo transmigração é usado, muitas vezes, como sinônimo de reencarnação. Algumas pessoas usam transmigração. Na doutrina espírita, nós usamos reencarnação. A identificação de Jesus como João Batista, pelo menos, poderia preservar a identificação de Jesus com a esperança messiânica, porque era a crença geral entre o povo que João era Elias, reencarnado. E Elias seria o precursor do Messias. Pode-se afirmar, porém, à base dessa ideia, que essas pessoas não aceitavam que Jesus fosse o Messias. Para se acreditar que Jesus fosse João Batista, e que João Batista teria sido Elias, então Jesus não seria o Messias, seria o precursor do Messias. A gente sabe que Jesus realmente era o Messias. Mas eu estou falando aqui de uma minoria que pensava isso na época, que acreditava que Jesus poderia ser o próprio João Batista, que seria o próprio Elias, ou Jesus seria o Elias. Se Jesus fosse a reencarnação do Elias, ele seria o precursor do Messias. Então, seriam pessoas que não teriam ainda acreditado no messianato de Jesus. Então, fica isso mais ou menos aqui claro para todos nós. Vamos lá. Aí tem aqui, continuando. Outros Elias. A estrutura espiritual de Jesus é demonstrada por essa comparação, pois Elias era reputado, entre os judeus, como um dos maiores profetas. E a sua volta ao estado de renovação, ao voltar numa nova missão. Porque a história bíblica declara que ele não morreu. Seria o precursor do Messias. Então, Elias, se Jesus fosse o Elias, ele seria... Jesus não seria o Messias, mas ao mesmo tempo demonstra que eles acreditavam numa estatura espiritual de Jesus muito alta. Porque Elias era reputado como um dos maiores profetas. É possível, gente, que alguns, por temerem as autoridades, se recusassem a confessar que Jesus era o Messias. Porque a gente sabia as punições que poderiam surgir de alguém declarar Jesus como Messias. Mas, ainda assim, não quiseram desfazer-se da esperança de que o Messias apareceria no tempo deles. Então, para não dizer que Jesus era o Messias, diziam que Jesus era o precursor do Messias, algo desse tipo. Assim, provavelmente, essa era uma explicação apresentada como recurso psicológico para nutrir a esperança no cumprimento das profecias. Ao mesmo tempo que era evitado qualquer problema com as autoridades religiosas. As pessoas, muitas vezes, lá no fundo, acreditavam que Jesus era o Messias. Mas, se declarassem isso, sabiam que poderiam ser punidas. Então, era o Elias, outro espírito de grande envergadura, que, ao mesmo tempo, dava a eles a esperança de que o Messias viria no tempo deles. Se o Elias seria o precursor, e Jesus seria esse precursor, no caso desse tipo de pensamento, seria que o Messias estaria chegando. Talvez, por crerem nisso, sinceramente, eles estavam falando isso. Eles, contudo, perderam de vista a verdade maior, a presença real do Messias entre eles, que era Jesus. O fato de alguns dos milagres operados por Jesus terem paralelo com os de Elias, provavelmente, reforçava essa ideia. Que Elias, segundo o Velho Testamento, também fez vários milagres, vários feitos. Então, isso reforçava essa ideia. Por outro lado, o fato de o ministério de Jesus não ter o caráter de fogo e violência que caracterizava o ministério de Elias, não entrava nessas considerações. Como talvez o fato de as profecias sobre o ministério de Elias, como precursor do Messias, declarasse que esse ministério também seria um ministério de julgamentos. Jesus não cumpriu as vigências proféticas, mas, a despeito disso, persistiu essa ideia. Porque, assim, se a gente olhar o Messias, o Elias, Elias passou a fio todos os sacerdotes de Baal. Mandou cortar, degolar todos os sacerdotes de Baal. Então, tinha violência no ministério de Elias. No de Jesus, não. Jesus tinha sabedoria, tinha benevolência, tinha amor ao próximo. É um ministério bem diferente. É um ministério bem diferente. A gente vê isso claramente nas passagens que a gente vê relatadas pelos evangelistas. E a gente continua. Outros dizem que é o Jeremias. Diversas lendas circulavam acerca da personalidade de Jeremias, bem como acerca de seus diversos ministérios na Terra. Alguns acreditavam que Zacarias era Jeremias reencarnado. Outros criam que as profecias de Deuteronômio 18, capítulo 15 a 18, aludiam a Jeremias e seu ministério. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículo 1 a 12, prediz que Jeremias, em algum período indeterminado do futuro, devolveria a nação de Israel à área original que ele escondera em uma caverna. Nesse mesmo livro, acha-se a história de que Jeremias apareceu em uma visão a Judas Macabeu, como homem em cabelos grisados e muito glorioso. A lenda disseminou-se, incluindo a ideia de que Jeremias teria ministério de ser uma espécie de anjo da guarda da nação. Por motivo de suas profecias sobre o Messias, Jeremias, a semelhança de Isaías, estava identificando a esperança messiânica. Portanto, o povo judeu, alguns não se surpreenderiam, ante a volta de Jeremias. Tal como Jesus, esse profeta, foi desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. É possível que essa semelhança entre Jeremias e Jesus tivesse com que algumas pessoas pensassem que Jesus era Jeremias reencarnado. Pelas doutrinas dos judeus, sabendo que não era possível que alguns pensassem em Jeremias ressuscitado ou em outros dos profetas ressuscitados, mas provavelmente a ideia da reencarnação era mais comumente aceita como explicação. Então, a gente vê que no Velho Testamento e na época do Cristo, a reencarnação era aceita como explicação, gente. Aqueles que a gente vê hoje combatendo a reencarnação, dizendo que não é bíblico, não sei o quê, se equivocam totalmente. E aí, continuando. Ou algum dos profetas, é a última frase. Lucas capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte. Ressurgiu um dos antigos profetas. Alguns judeus estavam extremamente impressionados com os milagres apresentados por Jesus, porque sabiam que um homem comum não seria capaz de fazer o que ele realizara. Todavia, não havia ideia sobre a sua identidade, nem alguma hipótese que fosse além da observação de que tal ministério deveria ser resultante da tradição profética. É mais provável que todos esses não fizessem nenhuma vinculação entre Jesus e a esperança messiânica, e assim não davam valor devido à verdadeira identidade de Jesus. Essas diversas respostas indicam o seguinte. Que Jesus gostava de alguma popularidade entre o povo, pois todos reconheciam sua elevada estrutura espiritual, porque comparavam ele com outros profetas. Que a fé da maioria diminuíra ou fora desviada em face da influência das autoridades religiosas, resultando disso que poucos aceitavam que Jesus era o Messias, que Jesus foi muito combatido pelas autoridades religiosas da época. Que a confusão em torno da identificação de Jesus como Messias, de modo geral, só serviu para diminuir sua influência e popularidade. Também é um outro fato que a gente pode observar aí. Que nesse ponto dos acontecimentos, a esperança de estabelecer o reino literal dos céus na Terra tornara-se uma luz bruxuleante e demasiada. Então a gente vê assim, que aos poucos as coisas foram se desfazendo. Porque no primeiro momento, com os fatos socorridos com Jesus, ficou todo mundo muito assustado, muito maravilhado. Mas depois, com a atuação dos líderes religiosos, diminui-se um pouco o fogo disso. Vai continuando. Mas vós, pergunta Jesus. Essa confissão é significativa. O grego usa o artigo definido antes de cada termo. O Cristo, o Filho, o Deus vivo. É provável que aqui, em contraste com o uso do grego koiné, o artigo tenha a função de distinguir e demonstrar, como nas palavras este ou aquele, evidentemente, o propósito do autor é distinguir Jesus de qualquer outro que pudesse ser chamado Cristo. Ou ungido. De qualquer outro que pudesse ser chamado de Filho de Deus. E também que o Deus vivo é o Deus de Israel. Aquele que, por meio dos profetas, deu indicações sobre a vinda e as obras do Messias. Portanto, Jesus é o único Cristo verdadeiro. O Filho de Deus. Mas não como outros podem ser filhos de Deus. E que foi enviado pelo Deus de Israel, o único Deus verdadeiro e vivo, em contraste com Deus pagão, que não tem vida nem inteligência. É um outro fato que está aqui. O contexto mostra que Pedro recebeu completamente sem reservas a missão messiânica de Jesus, não concordando com as opiniões populares, que ele declarava ser Jesus apenas um dos profetas, rei de vivo. Não é Jesus somente um dentre outros Cristos, ou ungidos. Mas é o Cristo, o Messias, profetizado no Antigo Testamento. A personagem longamente aguardada pela nação de Israel. Jesus é a própria esperança de Israel. E, nesse sentido, é o único Filho de Deus. Pedro, por causa de sua associação de Jesus, havia aprendido diversas lições que lhe indicavam a autêntica identidade de Jesus, especialmente o fato do cumprimento das profecias relativas ao caráter do Messias. Contudo, né, gente, somente a revelação divina pode ensinar essa lição de maneira mais profunda, como se vê nas palavras de Jesus no versículo 17. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus fala isso. Então, a gente vê aqui que o Messias ficou muito claro que Pedro consegue enxergar isso. Isso é importante a gente entender. Então, nessa passagem, fica claro isso. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes